Shalom, shalom. Hoje eu quero falar sobre casamento e batalha espiritual no casamento. Eu tenho 19 anos de casado e esse assunto, batalha espiritual no casamento, é um assunto que me fascina, porque nesse mundo cristão que nós vivemos, os pregadores que falam sobre casamento, eles se variam em alguns estilos. Por exemplo, nós temos pregadores que falam do casamento muito pela área comportamental, pela área psicológica. Dicas psicológicas de como lidar com o casamento, como as pessoas funcionam, como é o comportamento do homem, como é o comportamento da mulher. Isso é legal? Claro que é legal, é muito importante. Eu falo também, eu sou master coach, eu trabalho muito com a área psicológica, inclusive eu atendo casais independente da religião. Então, já trabalhamos assim há bastante tempo. Agora, não é o suficiente. Tem uma outra galera aí que fala sobre casamento, mas que fala muito na parte sexual. Você vai num encontro de casais, chega a ser picante o negócio. Você entra no quarto, eles prepararam calcinha, fio dental e não sei das quantas para os casais esquentarem, porque o sexo é importante. Claro que é importante, claro que é importante. Deixei meu WhatsApp aberto aqui, está fazendo barulhinho, mas vamos lá. É espontâneo esse vídeo. É importante falar da parte sexual? Claro que é importante. Afinal, o que casa pessoas é o sexo. Se uma pessoa, inclusive isso é lei, se um casal se casou no cartório, mas não teve sexo, o divórcio pode acontecer sem toda a burocracia, porque o que casa é verdade é o sexo. No mundo espiritual, o que casa é o sexo. Quando Jesus falou para a mulher samaritana lá, você já teve tantos maridos, é porque ela era uma mulher que teve vida sexual com muitas pessoas. Tem gente aí que se casou com uma mulher, mas esqueceu de se divorciar no mundo espiritual de tantas outras que teve. É necessário fazer um ato profético, uma oração de arrependimento e quebrar esses vínculos no mundo espiritual. Então é importante falar de sexo? Claro, mas por uma ótica espiritual principalmente. E não por uma ótica pornográfica, claro. A gente até brinca nos encontros de casais. Eu prego muito para casais. A gente até fala, tem bem a parte picante do trabalho, mas não é o suficiente. E tem uma outra galera aí que fala de casamento na área cômica. É piada, é muita piada, é não sei o que, não sei o que lá, né? Faz careta. Porque, ok, eu acho legal, eu acho bacana, morro de rir. Eu fico imaginando o diabo sentado lá também assistindo, rindo pra caramba, falando, caramba, como é que pode ser tão criativo? Tem gente que vive só assistindo esse tipo de pregador e aí termina um congresso e fala, meu Deus, foi bom demais, meu Deus, meu casamento mudou, eu ri muito. E o diabo também está rindo ali, por quê? Porque a piada não vai consertar o casamento. Ela vai trazer uma alegria, uma diversão, vai ser um entretenimento, a palavra de Deus está junto. Legal, mas não é o suficiente. Então vamos lá. A área psicológica é legal, mas não é o suficiente. A área comportamental é legal, mas não é o suficiente. A área sexual é legal, mas não é o suficiente. A área cômica é legal, mas não é o suficiente. E tem uma terceira linha aí. Uma quarta linha, na verdade, que é a que eu decidi trabalhar já há alguns anos. Que é a batalha espiritual no casamento. Que é quando o profeta aprofunda nas questões espirituais pra entender que é necessária uma intervenção espiritual pra lidar com os principais problemas que acontecem no casamento. Por exemplo, existe o espírito atravessador que Deus revelou pra mim. O marido fala uma coisa pra mulher, ela entende outra. A mulher fala pro marido, ela entende outra. Aí dá briga. Aí o marido, quanto mais tem de explicar, piora. Porque o demônio tá no meio. É o espírito atravessador. Acontece também, muitas vezes, do marido, ele tá lembrando da esposa. Ele tá no trabalho, ele tá lembrando do rostinho da esposa, do cheiro da esposa. E a mulher tá em casa, esperando pro marido. Mas quando eles se encontram, na hora que eles se encontram em casa, parece que o marido tá vendo Satanás. Eles ficam com raiva um do outro, porque o demônio entra no meio. É um espírito atravessador. Isso você não vai ouvir falando na psicologia, nem no coaching, nem no comportamento, nem na piada. A questão sexual tem assuntos proféticos pra serem tratados. Existem assuntos muito sérios. O casamento é um assunto espiritual. Qual é a origem da lua de mel, gente? Qual é a origem do vestido branco? Por que no casamento o que nós temos na igreja é baseado numa cultura onde a noiva é glorificada e o noivo não? Se na cultura bíblica é o contrário, quem entra sendo glorificado é o noivo. Existem mistérios que precisam ser tratados, sabe? O casamento, ele tem princípios espirituais. Então, nós temos inclusive um curso online na nossa escola de ativação espiritual. Tô sempre falando pra você se inscrever aqui. Um dos nossos vários cursos que você vai ter acesso liberado é Batalha Espiritual no Casamento. São 15 vídeos. E nesses vídeos eu falo sobre os espíritos atravessadores. Eu falo sobre a maldição de Ananias e Safira. O que é a maldição de Ananias e Safira? A Bíblia diz o quê? Que bom que sejam dois, porque se um cair, o outro levanta. Não é isso? Agora, quando a maldição de Ananias e Safira se instala, quando um cai, o outro cai junto. O marido começa a roubar o dízimo, a mulher fala assim, é, rouba o dízimo também. Por quê? Porque eles estão na maldição. O marido começa a falar mal do pastor, rebelar na igreja. A esposa, ao invés de falar assim, não, meu amor, não faz isso não. Você tá vendo? Acorda, olha o que você tá fazendo. A esposa vai junto. Sabe quando o casal é cúmplice no pecado, na maldição? Essa é a maldição de Ananias e Safira. Você tá entendendo? Então, existem situações do espírito de Jezabel no casamento. Agora, a novela da Record vai falar de Jezabel. Eu não sei como é que eles vão colocar em 250 capítulos, algo que a Bíblia fala em 10 versículos. Mas, talvez, possa sair alguma coisa boa de lá. Só que nós precisamos entender o que o Espírito Santo tem para revelar sobre esses assuntos. Sabe por quê? Eu vou falar uma coisa para você. Vou até chegar pertinho da câmera aqui. É o seguinte, a maior parte dos problemas de casamento se tratam no mundo espiritual. Pastor, meu casamento acabou. Meu casamento acabou. Será que acabou? Não, eu já tentei de tudo. Não, você não tentou de tudo. Você tentou, talvez, a questão psicológica, a questão comportamental, a questão coach, a questão cômica, mas não entrou em guerra. Porque quando a guerra cai, o atravessador cai, a pomba gira, cai, o espírito maligno cai. E outra coisa, vamos parar com esse medo de lidar com assuntos espirituais. Ah, que eu não quero mexer com isso, não. Não, porque isso é muito forte. Meu amigo, a vida é assim. Não é porque você está estudando batalha espiritual que o demônio vai te cercar. Não, ele já está te cercando. O que você precisa é se alimentar e se tornar especialista. Porque no mundo espiritual é assim. Naquilo que você deseja se aprofundar, é aquilo que Deus vai te levantar. Se você se tornar uma pessoa que ora em línguas todo dia, Deus vai te transformar em uma grande coluna de oração. Se você começar a estudar mundo espiritual todo dia, Deus vai te transformar em uma grande autoridade espiritual. Se você estudar teologia todo dia, Deus vai te transformar em um grande teólogo. Se você fizer visita missões todo dia, você vai se tornar um grande missionário. Então, quanto mais você aprofunda, mais Deus te levanta nessa área. Tá bom? Bom, eu não sei como está seu casamento. Talvez esteja precisando dessa intervenção espiritual. E eu não sei como estão os casamentos ao seu redor. De repente, seu casamento está bom. Mas você precisa de um aprofundamento nessa área. Batalha espiritual no casamento. Então, você vai aprender coisas que você nunca ouviu falar. Você sabia que quando Deus criou o homem, ele criou a mulher junto? Sabia disso? Acredito que não. Porque você acha que a mulher foi tirada da costela de Adão, que ela foi criada naquele dia. Mas não foi, não. Quando Deus criou o homem, ele criou a mulher junto. A erva foi tirada de Adão. Mas ela já estava lá. Está escrito isso na Bíblia. Bacho e fêmea os criou o homem e a mulher os criou. Estava todo mundo junto ali. Agora, como é que você vai entender isso? Tem que aprofundar. E aí, Adão ficou procurando, procurando. Cadê minha mulher? A mulher já estava dentro dele. Às vezes, o marido está procurando a mulher do lado de fora e ela está dentro de casa. Não é verdade? Ele ficou olhando a mulher dos outros. Adão ficou procurando no meio dos animais. Olha que coisa absurda. E Deus falou, vou ter que tirar. E aí, Deus tirou Eva de dentro de Adão. E Adão reconheceu e Adão deu o nome. Eu vou chamá-la de Eva porque ela é osso dos meus ossos. Carne da minha carne. Por isso, ela é chamada varoa. Por quanto do varão foi tirada. Por isso, olha só como é que Adão estava em revelação. Naquela época, não existia pai nem mãe, mas Adão recebeu o espírito profético. E ele disse, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá uma mulher e eles voltarão, eles se tornarão novamente uma só carne. O que é casamento de verdade na Bíblia? Casamento é quando o homem certo encontra a mulher revelada e eles se unem de uma maneira tão grande que só existe uma unidade dessa. A unidade entre o pai e o filho e o Espírito Santo e o Cristo e a igreja. É unidade. E a unidade entre o homem e a mulher. Ele se torna uma só carne. Uma só carne é algo espiritual. É voltar à origem de tudo, à essência. Homem e mulher ligados no espírito, na alma e no corpo. Quando a ligação é completa, é tremendo porque o espírito do homem está ligado com o da mulher. A emoção está ligada, está conectada. E o corpo, a relação sexual é em outro nível. No nível tricotômico. As conversas são no nível tricotômico. As orações em conjunto. Quando o casal dá a mão para a mulher na igreja e começam a falar em línguas, caem arrebatados juntos. Isso é quando o casamento sai do natural e entra no profético. Por isso é importante introduzir a profundidade espiritual no assunto casamento. Amém? Então, olha, se você tem vontade de saber sobre batalha espiritual no casamento e aprofundar em outras áreas espirituais, aqui embaixo tem o link da nossa escola de ativação espiritual online. Tem mais de 250 vídeos para você assistir à vontade. E aí você come o que é bom e joga a espinha fora. Não é obrigado a concordar com tudo, mas eu tenho certeza que 99,999% do que você vai ouvir vai revolucionar a sua mente em relação aos assuntos espirituais avançados. Deus te abençoe, eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro e eu quero que o seu casamento seja poderoso e profético em Cristo. Te espero no curso. Tchau, tchau.